Vem cá! Vem aqui! É brincadeira? É brincadeira, né? É sério, fala! É brincadeira, né? Não, é sério! É brincadeira! Não, mas eu entrei junto com você! Eu entrei junto com você! Não, fala é sério, senão eu vou ficar irritado! É sério, é brincadeira ou não é? É sério ou não é? É brincadeira! Essa foi minha maior vigarice! Essa foi minha maior vigarice! Vai tomar no seu... Minha maior vigarice! Vai tomar no seu... Vem cá! Vai falar que tem custo também! Viado, eu armei! Quando você chegou, eu tava lá na frente, eu já tinha entrado aqui e fazia a maior cota! Aí eu posicionei eles e fiz tudo! Tinha dois celulares! Não, sai e fala! Juro, juro! Vem cá, eu vou tacar esse copo na sua cara! Vem cá! Você cablou com a blusa do menino, viado! Que isso! Espancou ele! Ele tá batendo na palma até agora! Tá querendo me batir! Você sabia? Você sabia? A Janice sabia! Eu sabia! Olha que sabia! Olha que sabia! Nossa, viado! Você suiu em foda, viado! Nossa, mano! Eu tava com muito medo na hora pra saber que reação fazer! Que perdida! Eu tava gravando, tipo assim, de baixo pra cima, e eu não conseguia segurar o C pra você parar de bater nele! E você ficou batendo real e eu não podia fazer nada, viado! Viado, eu vou quebrar a cara dele, viado! Não, viado! Vai ficar sem dente! Vai ficar sem dente! Você não faz isso, mano! Nossa! Isso é pra você aprender, pra você ficar ligeiro, parar de ficar trocando os outros e fazendo maldade! Viado, você tá tão ferrado! Você tá tão ferrado! Viado, eu juro que eu vou lá arranjar um negão! De um bobo contratar o cara em cima da sua mina! Não, sai fora! Nossa, viado! Nada, nada! Nossa, viado! Você não fez isso, não! Então vamos fazer um acordo, ó! Você posta esse vídeo no seu canal e você não faz nada! Viado, eu comecei esse vídeo até com a sua intra, acredita? Juro, Fertudo! Juro! Seu presente! Viado! Cadê o... Viado! O Zé Ruelo! Viado! Você é muito corajoso fazer esse bagulho, né? Ele descobriu que ia trolar, Geovine? Calma, ele descobriu que ia trolar! Ah, já descobriu! Ele já saiu correndo! Você é muito corajoso! Olha aqui! Você fez mais uma camiseta! Você é muito corajoso, viado! Foi ele, ó! Foi ele! Mas você deu! Aqui na nuca tá ardendo! Viado, você é muito corajoso fazer um bagulho desse! Você pode dar o DC, mas agora é de verdade mesmo! Vem cá, gatíssimo! É que a gente dá os nomes aqui, dá os nomes aqui! O que você... Aceita em mim! Não, tira! Não, velho! Tá choque! Pô, fiquei puto com você! Eu queria te bater quando começou batendo nele! Porque eu fui te segurar, você deu um som no meu tatuagem que eu acabei de fazer! Viado! E começou a arder muito! Viado, eu fiquei cego, mano! Matou o menino! Olha a situação do menino! Não, tá acabado! Nossa! Ele veio um surdão! Meu Deus do céu! Viado, você é muito corajoso, mano! Você é muito corajoso! Mano, muito corajoso! Mas eu não sou mais! Nunca mais faço! Nunca mais! Depois do... Do soco na cara? É! Deu um soco aqui, bati a cabeça no guarda-roupa, fui sair e se grudou aqui, ó! A gola que esticou eu aqui, ó! E você, cadê a ajuda que você ia dar? Ah, não! É porque eu tava segurando a câmera, não tinha como eu soltar, tá ligado? Não tinha como eu soltar, tá ligado? Não tinha o que fazer! Desculpa! Cara, eu quase fui a casa, cara! Eu queria arrebentar, Letícia! Eu sei! Você chutou que eu ouvi ele... É! Eu vi ele! Chutou os negócios... Ah, chutou o computador! Quebrou tudo! Mano, vocês... Olha, eu juro! Vocês não tem nenhum pingo de noção! Eu falo que agora eu tô de boa! Eu não faço mais nada! Não, vocês não tem nenhum pingo de noção! Vocês tão ficando? Vocês não tão ficando, né? Vocês não tão ficando, né? Como assim? É... É... É de filme! Eu não sei! É de filme! Vocês não tavam assistindo o filme! Só foi pra zoar! Viado, o filme tinha uma mulher que tava pra fora, viado! Verdade, verdade! Essa parte eu não falei pra fazer, não! É uma playlist do seu pai! Isso, eu vou pro celular! Mano, eu não gostei do filme! Era zoeiro! A parte do filme eu não falei pra por, não! Era zoeiro! Eu juro que era zoeiro! Tava gravando lá! Eu combinei tudo, juro por Deus! Juro por Deus! Você que combinou? Eu que combinei! Eu combinei! Eu não combinei, Alex? Seu pai não ia mentir pra você, pô! E ele combinou as bircudas também! Eu só não dei! Deixa eu ver! Então, pera aí que eu vou pegar o celular! Você vai ver! Ó, pra você não falar que eu tô zoando, tá? Pra você não falar que eu tô zoando! Pra você até virar a tela! Ó, isso nós tava combinando ainda! Tá vendo aí, né? É, ó! Tá vendo? Eu falo pra você, rapaz! Viado, você já... Eu já tava dentro da casa, a gente tinha entrado! Já tô na maldade com você, mano! Não, eu que tava! Por isso que eu me vinguei! Será que eu ia pegar você de jeito agora? Na época! Você tá f... Se não, a gente tinha combinado tudo! Não sei se foi louco! Passa pra frente! Não, eu fui louco, na verdade, né? Eu canseitei esse cara! Cadê? Ah, é aqui, ó! Nossa, vocês tão aqui! Olha lá, nós! Vira até a piruleta! Dá uma olhada! Viu! Tôrando o pau! Tôrando o pau! Tôrando o pau! E, Alex, você tava... Você tá com medo? É, não! Não, não! Tava de boa! Pra quem que eu vou ter medo, né? Tá de boa! Cegado, ó! É mentira! É mentira, hein? Juro que na hora que eu cheguei, vocês veem uma cara de espanto! O que eu falei, mano? Mentira! Ah, mas também eu sabia nada! Meu Deus do céu! Cadê? Eu quero ver a hora que chega também! Aqui, ó! Vocês já chegaram bicudando! Nossa, eu quero até ver! Olha o tanto de soco na cara! Olha o tanto de soco na cara! Olha o tanto de soco na cara! Olha isso! Ó, ó! Cheguei o bicudo agora! Puxa a camiseta, arranca o meu pescoço! Ui, ui, ui! Tá feio! Passou em um olho, gato! Mano, você viu o tanto de soco na sua cabeça que ele deu? Isso aqui, ó! Isso aqui! Deixei ar nele! Viado, eu te bati, né? Ah, é então! Você me bateu! Viado, eu não conseguia fazer nada! Os caras aí que falaram que iam me defender aí, não sei não, tá até agora! Caralho, viado! É então! Desculpa! Foi sem direito! É que não deu tempo! Ele tava fora do corpo! Não deu tempo! Não tava na minha melhor pessoa, não! Não, não tava! Viado! Não tinha nada a ver! Eu tava lá quietinho, mano! Esse cara chegou aqui! Olha a brincadeira que vocês querem fazer, Viado! É esse cara aqui, ó! Seu amigo louco aí, ó! Demorou pra você, ó! A hora que você quiser! Vem tranquilo! Caralho, viado! Eu fritando lá, de calor lá! E a hora que o leão entrou frear agora! Ah! Você tava no barzinho, Delis, com o irmão do Léo, pô! Eu me senti, sei lá, não filmei, velho! Pô, nem contei com a minha mãe, Viado, que era brincadeira! Ela tá vindo aqui correndo pra arrebentar o Celestis! É mesmo, é mesmo! Liga pra ela! Não, ó, Léo! Acho que você dá umas pancadinhas na le... Não! Que? Nada! O meu celular! Avisa, Mãe, que ela tá com a cinta na mão! Bateu muito, velho! Viado, você deu muito soco na cabeça dele! Achei que ia te segurar uma menina! Oi, mãe! Oi, filho! Bom! Tô indo pra casa! Não! Não precisa mais vir, não! O Coronado, ele tava gravando um vídeo! Ele convidou com a Letícia aqui! Com o Vini! Era só uma brincadeira, mãe! É sério! Cumpria comigo! Ah, que brincadeira idiota! Não, idiota não! E essa caminheta foi você que me deu ela, você lembra? Pronto! Já vi, já peguei! Isso é o Coronado! Coronado! Não, Coronado, seu otário! Essa fute! Não! E o Vini, eu arrebentei o Vini! Não, mas aí bateu muito! Tipo, muito! Que resultado, o Vini! O Vini só fode só, velho! Não! Era o shopping! Era a Viera! Nem precisa parar! Pode ir no mercado comprar as coisas que você falou! Nossa! Mas eu tô aqui no Sessão do Meio! Nem vou comprar mais nada também! Quer fazer comida? Eu não vou fazer poça nenhuma! Vai! Que brincadeira mesmo! Nossa! Calma aí, tio! Viado! Cê não tá entendendo! Nossa! Eu já tava arrebentado a Letícia no Meio! Ah, é? Não! Não, mas pode arrebentar ainda! Não, pode arrebentar ainda! Que eu tô com raiva ainda! Não! Não! Meu Deus do céu! Viu? Então tá, mãe! Ainda bem que é mentira! É então! É então! É então! É então! Mas o filme era verdade! É! O filme era arrancado! Então tá, mãe! Eu vou... Tô aqui! Tá! Daqui a pouco eu chego! Vou mais tranquila! Nossa! Tá! Vem tranquila! Vem calma! Vai respirar! Tá! Beijo! Foi coronado pra amanhã! É isso! É isso! Nossa! Que isso! Que isso! Cê tá na maldade? Cê tá na maldade? Não, pode voltar aqui, Alec! Olha que deu ideia! Tchau! Tchau! Beijo! Beijo! Tchau! 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 Fica aí, mano, tô ligeiro com você, vem tranquilo, a hora que você quiser, e ó, mano, não sei se foi brabo, nossa, você quer tomar também, né? Deixa eu rasgar um pouquinho também, deixa eu rasgar um pouquinho também, pra você ficar ligeiro, sai, mano, boa Letícia, mano, mas foi brabo, esqueça tudo, troca, essa foi a melhor trollagem que eu já fiz na minha vida, irmão, essa aqui foi, essa passou dos limites, mano, Pô, juro, eu nunca vi o Léo brigar com alguém na vida, tipo, esse ponto, tipo, de bater de verdade na cara, na cara, tipo, eu vi ele dando soco na sua cabeça, ele foi mais suave, ele foi suave o cara, ele foi, no soco, na maldade, juro, rapaziada, eu nunca vi o Léo assim na minha vida, juro, juro, e eu, tipo, Tando gravando, Tando sem gravar, na XN já, eu fiz umas confusões aí, mano, nunca vi o Léo assim, juro, foi o dia que eu vi o Léo mais brabo na minha vida, então, mano, missão concluída com sucesso, foi a melhor trollagem de todos, se você gostou, deixa muito seu like, se inscreve no canal, pra você não perder nada, Léozinho, tô ligeiro com você, meu parceiro, vem tranquilo, tô te esperando, na hora que você quiser, onde você quiser, valeu, falou, fui!